Fala, rapaziada da Matrilha! Monte de Soares, Jorginho e Luizão estão na área. Se embora para mais um vídeo, então carimba logo o seu like no início para você não estar esquecendo. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e embarque na espaçonave Monte Soares pelas aventuras do caninho mais louco da cenofilia. A gente começa, o Jorginho começa a tacar de pau e falar assim, a cachorrada começa a se agitar, né, Luizão? Eles já sabem que a gente vai filmar, parece que eles gostam. Então, rapaziada, deixa logo o like que tem vídeo novo. Se você que não está inscrito, já se inscreva. E sem mais de longa, se embora para o vídeo, vídeozinho de hoje que vocês estão pedindo muito, vou mostrar como que está o Copenhagen para vocês, né, Luizão? Deixa eu ver quantos meses ele está. Acabou de completar quatro meses, então vamos mostrar como que anda o Copenhagen. Copenhagen é fruto proveniente do cruzamento do Berzila e da nossa gigante soufflé, que inclusive a gente repetiu, né, Luizão? Inclusive a gente repetiu esse cruzamento. Estamos esperando só confirmar a barriga. Olha como que a cachorrada fica louca. Então, vou mostrar para ele como que está o nosso choco. Copenhagen primeiro, o macho chocolate do Monte Soares. Vamos dar uma olhada, acabou de fazer quatro meses. Estamos juntos e bora para o vídeo. Então, como é que é? Manda soltar a vinheta, vai, Luizão? Taca-lhe pau! Então, rapaziada, vamos pegar ele ali. Copenhagen é um cachorrinho o quê? Ele é vado, Luizão? Fala para a rapaziada. O pessoal só não pode ficar aí que ele é muito elétrico. Está muito elétrico. Rapaz, o bichinho tem drive, né, Luizão? Tem que se contentar com ele aí. Pô, o bichinho tem drive, rapaziada. É muito levado. Já está até ali para você não falar. A gente botou o tapetezinho artificial, a grama artificial ali para poder botar ali em cima, para estar mostrando ele. Vou mostrar ele ali para vocês primeiro. Depois a gente coloca ele lá embaixo. Solta ele um pouco, né, para ele correr, para o pessoal ver ele se movimentando, né, Luizão? Mas, Luizão, ele não vai querer ficar ali não, Jorge. Não adianta ele vai querer ficar ali não, porque ele é levado demais. Ele é atentado, é um dos mais atentados que tem, hein, Luizão? É. Está pilotada? Fala para a galera, você que conhece. É o mais. É o mais levado. É o mais levado. É o mais levado. Ele toma conta da ração lá, não deixa ninguém comer, ele tem que comer primeiro. Aí, rapazada. É o mais levado, tá? Está com um gantozinho na orelha para poder espantar as moscas, né? Mel. E está ali, olha, trimel. Trimel ali latindo. Então, está aqui o Copenhague com o... Copenhague com o King Kong, rapazada. É, vamos estar mostrando ele para vocês agora. Aqui, as duas fêmeas que estavam aqui foi para o seu respectivo dono, né? A irmã do King Kong e a irmã dele, né? Irmã dele. Que ficava aqui nesse canil. Então, o canil dando mais baseada. Então, vamos lá. Pega ele, Luizão. Pega ele, vamos tentar mostrar. Vamos botar ele aqui em cima para a gente tentar mostrar ele para a rapaziada. Luizão pegando, rapaziada. Olha, a gente está com duas hernias de disco, cara. O negócio está feio. Fizemos uma ressonância. Vamos levar para o médico estar... Está vendo? Olha o tamanho que está o bicho, pessoal. Olha, 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 olha. Bem que Luizão falou. Não vai querer ficar aí, não. Olha, rapaz. Olha, rapaz, olha. Quer pular, velho. Calma ele, calma ele. Calma ele. Olha o tamanho que está o gigante, rapaziada. Olha como é que anda o Copenhague. Copenhague. Parou. Rapaz, rapaziada. É um drive, é um cachorrinho. É um cachorrinho, berzilho, suflé. Esse drive vem de quem? Esse drive vem de quem? Não é suflé? Suflé também é levado, filho? Amanhã. Suflé também é. O tanque de guerra também é. O tanque de guerra também é. Rapaziada, olha como o dog está lindo demais. Tempo sentar ele e levantar a frente para a gente dar uma olhada, Luizão. O Copenhague. Muito alento. Calma, rapaz. Olha, ele pula, hein? Ele pula, hein? Ele quer pular. Ele pula, rapaziada. Está em cima da mesa. Ele pula, velho. Se deixar, ele pula. Para, rapaziada. Está bonito com a chorra, hein, Luizão. É, Luizão? Tá. O molequezão está bonito, hein? Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho. Quieta, mel. Aí, rapaziada. Você que está pedindo. Como é que está o Copenhague, Jorginho? Mostra o Copenhague. Olha como está o bicho. O grosso. Tem como que eu botei sentado, não? Não para. Tenta os focos. Vê se ele vai acostumar, Luizão. Vê se ele vai acostumar. Levanta a frente dele aí. Pega, pega. Pega, ó. Rapaziada, ele está crescendo, tá? Está ficando comprido. Mostrando já muita musculatura aparente. O cabeça vai começar a abrir agora. Entrou no quarto mês agora de vida. O Piague, o Piague. Porra. Rapaziada, realmente o Luizão falou muito drive. Vamos jogar ele com a Kiara, vamos. Vamos lá, Luizão. Vamos prender ela? Não, deixa. Não sabe se ela vai... Não sei se ela vai... Se ela vai se estranhar ele. Deixa ele aqui comigo. Vai lá, vai lá. Quieto. 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 Quieto, rapaz. Quieto. 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 Ó. Entendeu? Elétrico demais. Elétrico demais, velho. Doideira. O Luizão falou. Ó. Ó. Difícil segurar ele aqui e filmar ao mesmo tempo. Caralho, maluco. O cachorro é doideira, velho. O cachorro é um drive de maluco. Bora, bora. Bora. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, governo. Aqui. Vem. 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 Vem, vem. Vem, 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 moleque. Olha, olha o drive de maluco. Vem, você vai mostrar, cara. Vem. Tá doido. Doide. Aqui. Aqui. Caraca. Vai, caiu. Quase caiu, velho. Chama ele, velho. Doido, doido, doido. Aí, rapaz. Não tô com peado. Ele já desceu os dois ovos, hein, velho? Aqui já. Pera aí. Vai, vai, vai. Já. Já, mano. Tá doido, velho. Aí, rapaziada. Pode ter um drive. Tá espichando, né, Lison? Ficando comprido, né? Tá com as pernas, os braços longos. Cada dia que passa aqui cresceu um pouquinho. Tá longo, velho. Me deu uma... Me deu uma emagrecida a ele. Não deu, Lison? Tá na frente, rapaziada. Mostrando musculatura. Tá na ração. Vem, Lison? Vem, Lison. Vai. Vem, Lison. Isso é um bolinho, alguma coisazinha pra jogar pra ele. Rapaziada aí, o copo em água. Já tô no quarto mês agora. Muito elétrico. Caraca, maluco. É muito elétrico. Bem que o Luizão fala. Esse cachorro aí é... Esse cachorro aí é doideira. Virado no seiscento. E é virado mesmo. Pit monstro do jeito que a gente gosta, velho. Nossa, choco. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Para, rapaz. Sossega. Sossega. Rapaz, mano, tô levado, Lison. Isso, Lison. Olha o Luizão, rapaziada. Luizão treinando o drive do... Ah, Luizão treinando o drive do cachorro. Cê viu como é que ele tá... Como é que ele tá na sintonia com o Luizão, velho. Aê, rapaziada. Como é que ele tá na sintonia com o Luizão, velho. Vem, vem. 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 Na hora que ele te entregar, Lison, faz carinho. Vem, vem. Caraca, é um drive mesmo ele, maluco. Ele é doido, hein. Muito bom esse exercício de botar ele para subir. Essa ladeirinha, Luizão. Isso, isso. Faz carinho, faz carinho. Isso. Isso, Lison. Olha aí. Pega, pega. Aqui. Aqui. Lá para cima agora, forte, Luiz. Olha. Pega, pega. Vai. Rapaz, difícil de... De bater uma foto dele, Luizão. Não tem como não. Tenta botar ele do seu lado aí. Senta do lado dele. Tenta botar ele sentado no chão mesmo. Melhor. Tá. Tenta pegar uma foto maneira desse puto. Olha, rapaziada. Do copiar, isso. Joga o bolinho para cá. Isso. Joga o bolinho para cá. Segura ele. Ele vai querer vir. Se segura. Isso. Vou tentar tirar do vídeo. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso... Kopeyagui por conta do samurai. Seiscentos. Olha. Seiscentos por conta do samurai tal bicho. Um drive danado. Luizão sempre brincando com os cachorros com bolinha, rapaziada. É. Garrafa pet, né, Luizão? Garrafa pet. Pedacinho de cano. Sempre incentivando para os cachorros poderem... Ficar esse drive que é muito importante para os bichos. Olha como é que o peitoral dele está bonito. Musculatura. Um braço grosso. Vamos por aqui, rapaziada. Valeu. Vídeozinho para começar a semana. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Vídeozinho para começar a semana. Vídeozinho para começar a semana. Vídeozinho para começar a semana.